O Tigre já iniciou a preparação para o jogo decisivo deste sábado diante do Botafogo de Ribeirão Preto. O repórter Juno César vai nos trazer os detalhes. O Juno que esteve lá em Campinas acompanhando o Criciúma no empate da última terça-feira. E agora vai nos trazer detalhes dessa partida que pode valer o acesso para a Série A. Para a gente, Juno. Hoje o estádio Heriberto Ilse está assim, dessa forma, cadeiras vazias. O gramado ainda sendo cuidado pelos funcionários e as arquibancadas também vazias. Mas não será assim para o jogo considerado grande jogo do acesso sábado às 17h aqui no estádio Heriberto Ilse. Isso porque todos os ingressos disponíveis para venda já foram esgotados. Meia entrada, ingresso para o torcedor do Criciúma que vai ficar na parte do torcedor do Criciúma. E até mesmo ingresso da torcida visitante. Não tem mais ingresso algum. Quem conseguiu comprar já conseguiu. Agora somente sócio torcedor, quem comprou e quem talvez aí ganharem algum tipo de sorteio. O estádio estará lotado. Com certeza será recorde de público neste ano de 2023. Para esta partida, técnico Cláudio Tencati não terá à disposição o lateral direito Jonathan. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora desta partida diante do Botafogo. O jogador escolhido deve ser o Cristóvão. Isso se o Tencati manter a questão ali do Claudinho fazendo essa ala direita ao lado de outro lateral direito. O Claudinho indo para o meio de campo. O Claudinho que é lateral direito de origem. O Tencati ainda vai testar algumas variações táticas. O Cristóvão chegou ontem de Campinas. Já foi direto para o CT Antenona Geloni. Já fez um treinamento regenerativo. Hoje tem mais um treino comandado pelo técnico Cláudio Tencati. Amanhã mais um treino e também a concentração para essa importante partida de sábado diante do Botafogo. É a penúltima rodada da Série B. O Cristóvão pode garantir esse acesso no sábado. Se não garantir, aí fica tudo para a última rodada diante do Novo Horizontino. A expectativa é de, claro, uma grande festa por parte do torcedor. Barros Tigres fazendo uma campanha, pedindo recursos para apresentar algo diferente, fazer uma grande festa. A torcida Guerrilha Jovem também. E, por outro lado, jogadores do Criciúma, o que o Tencati pede é que o elenco fique blindado. Inclusive, o Tencati chegou a falar na última entrevista dele, logo após a partida diante do Guarani. Pediu para os atletas não saírem muito, ficarem mais com seus familiares, não olharam muito as redes sociais para não se contaminar com essa festa que a torcida já está fazendo neste momento. Foco total, concentração total para enfrentar o Botafogo e conquistar o acesso à Série A de 2024. Obrigado, Júlio. Nós acreditamos. Estamos na torcida, né?